Yoho, eu virei pirata depois que o Jotinha explodiu minha casa pela última vez, vou até fazer vocês olharem pra mim Eu virei pirata, eu tô num oceano muito vasto, isso aqui é oceano tá, isso aqui não é terra não, não se enganem E eu tô procurando uma ilha plana pra eu poder fazer minha casa bem longe do Jotinha dessa vez Porque todas as vezes eles podem ir à casa, então se eu for pra uma ilha bem longe, vai ficar tudo certo Mas é o seguinte, um bioma diferente? Meu Deus, tem árvore azul, nossa esse é o bioma perfeito pra fazer minha magnífica casa Galera, um bioma azul, que da hora Ué, o que é isso, isso é um bioma azul? Poxa, isso é diamante, isso é um bioma azul não, tem uma casa aqui também Galera, tem um diamante aqui, meu Deus, eu tô rica, eu tô rica galera, tem árvore de diamante Eu não pensei que isso era real, eu pensei que isso era só em meus sonhos Olha aqui, mas meu Deus, pessoal, eu tô me enchendo de árvore de diamante Ui, que susto O que você tá fazendo aqui? Eu pergunto, o que você tá fazendo aqui? Essa é minha ilha Ô Jotinha, por que você tá meio parecido comigo? Minha ilha Sua ilha Essa é minha ilha, Munkase, bora vazando, bora Montei seu nome nessa ilha Ô Jotinha, por que você tem um cabelo azul aí? Porque meu cabelo, entendeu? Pintei cabelo azul Ah, você tá com minha orelha de elfe também, eu sei que eu sou estilosa, né? Mas não precisava de... Então Nada a ver, mas tudo bem Tá tudo a ver A gente tá... Hã? O que que é isso? Agora, dê uma surra, por favor Jotinha, para Jotinha, para Jotinha, sai daqui Jotinha, sai Sai Tá ficando de noite, sai Meu Deus, uma casa Jotinha, uma casa totalmente vazia Você não tem móvel nessa casa, não? Oxe Não, dorme no chão Você prefere dormir no chão de cama, de lã ou dormir no chão de diamante? Na verdade é de chão de ouro, tá? Não, mas o diamante todo mundo encosta na árvore E esse tapete vermelho aqui? Tapete vermelho? É tapete de redstone Tapete o quê? De redstone Ah tá Enfim, Jotinha, você não pode denominar uma floresta como sua Não, não, isso é que eu comprei essa região aqui Você comprou? Comprei, tá aqui, ó Tá escrito aqui, ó Onde? Que papel que tá escrito isso? Mostra Aqui, eu tropei O que que é isso? Papel de aviãozinho Você abri ele aí? Você abriu? Caraca, não consegui abrir Me dá esse papel aí Não dá pra abrir não Abre aí então, abre papel aí Eu abri Meu Deus de céu Jotinha, o que que é isso? Abre Meu Deus Abre Cadê o papel? Até escrito Abre já tá vendo aqui, tá vendo? Tava peidando aí agora, oxe Eu vim Ah, é porque de vez em quando eu tô É que quando você com muito a cenoura de diamante Dá vontade de peidar Nossa, então não deve ser saudável, né? Mas ei Jotinha, o que que você tá fazendo? Foi mal, mal Ah, não me inseguro não Enfim Galera, cenoura de diamante Fica, não, pera, pera Quebra, pera Quebra, pera Deixa eu ver qual o gosto De pedra Mas, meu Deus Me segue, me segue Deixa eu mostrar minha fazenda Cadê você? Tá bom Tô com medo desse golinho Na verdade É, pra ter medo mesmo Vai na frente Vai na frente Eita, agora tem a Sáfra Vai lá Chega, galera O cavalinho, Jotinha Qual o nome do cavalinho? Ó, Jotinha, você devia botar um feno ninho pra esse cavalo Botar o que? Um feno E como diamante Como diamante? Diamante é o feno dele, né? Ah, esse pobre nunca conhece meu diamante Eita, foi mal Ele me deu um soco Nossa Foi mal Então, amor Essa aqui é a minha redondeza Esse cavalo aí, ele vai passar fome Se a gente voltar aqui e esse cavalo estiver morto, eu mato você Ok, posso garantir, ele tá aqui há dois anos já É, seguinte Sabe todo o diamante do Minecraft? Ah, torre de diamante do Minecraft? Você não encontra mais Para de quebrar, por favor Me desculpa Para de quebrar a plantação, por favor É ser não o diamante Não, fala Vou dar barra aqui, gente Vou dar barra aqui Não, não, não Vai, vai, fala O que tem todo o diamante do Minecraft? Todo o diamante do Minecraft? Então, eu sou o dono de todo o diamante do Minecraft agora O Notch, ele tem que mandar mensagem pra mim Pra eu botar Minecraft Para Para, para, para Não, não, não Jotinha, você apagou Toda minha picareta Tudo o que? Tudo que eu tinha Relaxa Deixa eu explicar O Notch Fala O Notch Ele precisa Que soco Fala O Notch Ele precisa de mim Pra Eu que só coloco o diamante na minha do Minecraft Não tem nenhum diamante que for por causa de mim, entendeu? Você tá peidando já Olha, tá vendo? Já tá começando a peidar Que nojo Ok, olha Tinha Meu Deus, parece que você vai pegar um carro ligando Blá 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 Eu sei o que tá acontecendo E, e, monkqu,,, Ze Eu tô precisando de um novo trabalhador pra me ajudar você fazendo Porque eu tenho um trabalho Eu tenho um trabalho muito grande, sabe? Eu tô tentando ajudar já Tá Não, não Não falei que esse seu trabalho era esse? Desculp übers, senão não vai pegar O seu trabalho, monkqu, Ze É... Eu devo achar mais pra você, na verdade, você vai ter que trabalhar pra mim. Primeiro, eu tava negociando com os goblins, aí, os diamantes. Você vai me dar diamante? É, deve ser por isso. Peraí, você é que tá botando os diamantes no Minecraft? Sim. É por isso que eu não tô achando mais nenhum. Faz sentido, né? É por isso que eu sou sempre noob, por isso que eu só tenho uma casa de terra. Faz sentido também. É, então, isso acontece, tá? É, você quer trabalhar aqui, eu pago 100 diamantes. Você explode minha casa de terra. O deus noob também. Você vai querer trabalhar ou não vai querer trabalhar aqui? Eu quero, quero trabalhar. Você vai me dar diamante? Pronto, eu quero. Vou pagar meu diamante. É o seguinte, o seu primeiro trabalho é o seguinte. Eu vou dar pra você a ferramenta que você trabalhar, né? Que o trabalhador tem que dar em ferramenta, né? Nossa, eu tinha, né? Como é que é a ferramenta? Vem aqui. Eu tinha. Vem, tinha. Eu li dele, meu. Eu tinha pego. Devolve. Não fiz nada. Devolve aí. Planta tudo novo ali. Obrigado. O trabalhador vai ser honesto. Vem aqui. Vem aqui. Fé de olho. Galera, tem que colocar um vigia aqui na... Ok, os goblins, no case... Devolve ali. Sim. Os goblins, eles... Você tem escravo pra pegar diamante de mãos, né? É, não. Os goblins, geralmente, eu negocio com eles, sabe? Eles me deram os diamantes, só que eu tô desconfiando que alguns são falsos. O que que tem? E você vai ter que abrir eles pra mim, porque é meio que perigoso. Os goblins são as pessoas perigosas. Vou botar uns aqui. Pronto, botei um aqui. Vê aí pra mim qual o verdadeiro e qual o falso. O que que acontece se for falso? Eu não sei. Deixe pra um ponto aí. Até porque que você tá meio longe? É questão de segurança, ué. Os goblins... São perigosos. Vou botar um ponto aqui. Vai querer trabalhar ou não vai querer trabalhar? Tá bom. Eu já tinha. Um é verdadeiro ou outro é falso? Esse é verdadeiro. Você não me disse que explodia? Ah, eu falei. Os goblins são perigosos, né? Eu perdi meu diamante. Perdi minha picareta. Vou pegar as picareiras de volta. Pronto. Tá show. Tá bom. Eu vou dar a ignorância aqui. Você não botou mais diamante aqui, não, né? Botei. É... Um é verdadeiro ou outro é falso? Eu tô desconfiando que não tem nenhum verdadeiro. Tem sim! Olha aí. Qual o verdadeiro e qual é o falso? Esse é o verdadeiro. Meu Deus. Mas que caramba! Terceira vez. Eu... Galera, tô falando sério. Eu tô botando um verdadeiro e um falso. Eu já tô falando sério. Eu tô falando sério. Tem até zumbi vindo aqui na sua... Na sua vila. Botei novo. Eita, botei três. Agora tem dois errados e um... No início que eu terminar de falar. Tem dois errados e... Era óbvio que era aquele. Eu também sou isso. Os meninos parecem no vídeo não. Mas calma. Eu acho que dessa vez eu tô preparado. Eu sei qual é verdadeiro e qual é o falso. Vai! Ok. Vai. Você vai ficar me explodindo o vídeo inteiro? Vai. Eu esqueci. Eu acho que é isso. O velho é um falso. Nossa, sem dúvida. Aêêêê! Ai, foi. Ai. Era outra, era falsa. É isso aí. Eu percebi. Enfim, pega o diamante. Na quarta vez. Aprendi, hein? Aprendi, hein? Já tinha. Ó, tá achando bola. É... Ainda... Que bom que você entende o seu trabalho, né? Hã? O que você tá fazendo? Vai, bota uns diamantes aí pra você quebrar o dia todo. JV, se eu encostar... JV, como assim? Tá botando o dia inteiro pra eu quebrar o diamante? É, você não trabalha. Boa sorte, hein, irmão. Tá de noite, Jotinha. Trabalho de cravo é esse. Botei noite de novo. Pronto, olha aí. Hora de trabalhar. Eu acho que de noite é mais fácil de trabalhar, que dá pra identificar qual é errado. Botei noite. Mas, Munkase, peraí. Hã? De noite você não pode trabalhar. Olha aí. Tá de noite. Vem descansar aqui. Ah, obrigada. Obrigada, Jotinha. Tá de noite e não pode trabalhar de noite, né? É isso aí. Não posso... Eita, amanheceu. Hora de trabalhar, vamos, Casey. Trabalho, bora, 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 bora... Minha vida é tão triste, pessoas não entendam como minha vida é triste. Trabalha, 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 trabalha. Não, isso é falso. Isso é falso. Isso é falso. Isso é verdadeiro. Verdadeiro, ó. Verdadeiro, ó. Ai! Você que explodiu! Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não tem provas, tem câmera aqui, não tem câmera aqui, é bom tomar cuidado, tá? Tá achando perigoso que você trabalhe aqui demais. Tá achando perigoso também, hein? Oh, deve ser isso aqui. Bom, mas tem aqui seu primeiro pagamento, meu Casey. Aí, já trabalhou bem, já falou bem, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, aqui. Ah, deixa eu pegar. Então, muito bem, meu Casey, muito obrigado. Mas eu tenho um passo de... Eu peguei diamante, por que você me deu ferro? É, por que seu trabalho ganha ferro, né? Já tá vendo, você tem diamante de... Cê acha que o pessoal que trabalha no banco com dólar ganha em dólar? Não, ganha em dólar. Tá pedindo muito também. Ganha em quê? Quem trabalha no banco com dólar ganha em real, não ganha em dólar. Tem que entender, meu Casey, a vida é assim. Tá conversando com o monarco pra fugir da casa? Galera, o que é isso? Galera, virou uma guerra de... Galera. Galera, vamo, monarque. Vem, monarque. Eu vou te salvar. É monarque o nome do cavalo? Vambora. Por que o cavalo tá preso? Por que o cavalo tá preso? É o mano monarque, né? É meu mano, né? Galera, o cavalo tá preso. Ele gosta de comer diamante. Sai dos diamantes! Você vai morrer, homem! Sai! Quer saber? Ai, meu Deus! Tchau, Jotinha! Tchau, filhinha! Olá, olá, olá! Tô dentro do beijar. Eu quero ver você virar agora. Eu quero ver você ser dono dos diamantes agora. Vira dono dos diamantes, Jotinha. Vira dono dos diamantes, Jotinha. Tchau, filhinha! Tchau, filhinha! Galera, é... É um parque. A vida é incrível. A vida é só. A vida é mais do que incrível. Meio mão que você botou muito que tem. Voltei. Ok. Como te falo isso? O que? Quando é que eu vou parar de explodir? Eu não sei. É isso aí. É isso aí. Parou? Não. Parou. Parou não. Deixa eu ver. Oi. Eu vou diminuir até o som aqui. O que é? Parou, parou? Parou? Eu falei que ter um tapete de redstone não era uma boa ideia. É? 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 E essa ideia aqui, ó. O que? A gente tá vendo? O quê? Sou escuro. Ah, não. Meu PC não tem... Meu PC não é máquina. Fica aguentando a explosão. É? 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 Obrigado.